Ministro, a gente vai falar sobre vários assuntos, comércio exterior, exportações, mas eu queria começar pela questão do coronavírus, que é o assunto que tem tomado o nosso noticiário. A gente tem uma posição de protagonista no cenário internacional e na relação com a China, além dos Estados Unidos terem questionado, o presidente Trump chamava lá de vírus chinês, enfim, me parece que a Alemanha também, nos últimos tempos, tem endurecido essa questão com os chineses. O Der Spiegel, que é uma publicação, trouxe nessa semana uma reportagem, uma denúncia, na verdade, e dizendo que os chineses, junto com a MS, atrasaram a divulgação de informações que poderiam auxiliar no combate à doença, um tempo que seria fundamental para a gente evitar uma pandemia nas proporções que a gente tem. A pergunta que eu faço é, o mundo vai ter que fazer um acerto de contas com a China em relação a esse assunto? E quando isso vai acontecer? Se acontecer? Olha, não, eu não diria acerto de contas, de forma nenhuma, o que eu acho que é necessário é que toda a informação sobre a origem do vírus e sobre o seu desdobramento e sobre a sua expansão, digamos, inicial, venha à luz. Isso sem nenhum tipo de crítica ou animosidade contra a China. Outro dia, inclusive, numa teleconferência dos países do BRICS, dos chanceleres do BRICS, eu tive a oportunidade de falar, inclusive, do chanceler chinês, dos outros chanceleres, que eu acho que é necessário, antes de tudo, o livre fluxo de informações. Eu acho que a informação sempre é bom e, nesse caso, inclusive, é vital para o estudo do próprio vírus e da cura, né, que a gente está esperando tanto ao redor do mundo. Então, eu acho que é necessário isso, como eu digo, sem nenhuma animosidade, que haja uma cooperação internacional para estudar como foi, como não foi ali a questão científica, inclusive, né, da origem do vírus. E eu acho que vários países do mundo estão com essa preocupação e dizendo isso de maneiras diferentes, né, quer dizer, então, a gente não quer entrar, digamos, nessa, digamos, na dimensão polêmica desse tipo de coisa. Insistimos muito nessa necessidade do fluxo de informações, do livre fluxo de informações e do estudo científico sobre a origem do vírus e a sua expansão inicial. Jurandir. Ministro, bom dia. Prazer em tê-lo com a gente. Bom dia. Com respeito aos cidadãos brasileiros que estão no exterior, nós temos aí um número até relativamente significativo, parece que nós temos em torno de 100 cidadãos brasileiros na Rússia esperando o retorno e temos também outros em outros países. Qual é o levantamento que o governo brasileiro fez a respeito do número desses cidadãos? Onde tem mais? E qual é a estratégia para repatriá-los? Isso tem sido uma grande prioridade do Itamaraty desde o começo dessa crise toda, quando praticamente todos os países do mundo começaram a criar algum tipo de dificuldade de trânsito, a maioria grandes dificuldades, né, de fechamento de espaço aéreo, não poder sair, não poder entrar, não poder se deslocar, às vezes nem mesmo por terra. Muitos países que às vezes nem estão deixando seus próprios nacionais voltarem para os seus países. Então, praticamente do dia para a noite o mundo ficou bloqueado, né, como a gente sabe e havia mais de 20 mil brasileiros viajantes que estavam a turismo, a negócio ao redor do mundo e que de repente se viram em diferentes tipos de dificuldade. Nós desde o começo estamos trabalhando com uma equipe dedicada exclusivamente a isso aqui em Brasília e mobilizando todas as nossas embaixadas e consulados no exterior para, antes de tudo, garantir essa volta dos brasileiros que ficaram em dificuldade de retornar. Até agora, conseguimos ajudar de diferentes maneiras a repatriação de mais de 21 mil brasileiros. E na nossa estimativa agora, existem mais ou menos umas 4.600 pessoas ainda com diferentes tipos de dificuldade de retornar. Esse número vai crescendo, quer dizer, no começo nós tínhamos, inclusive, acho que uns 15 mil, que era o nosso horizonte, agora já conseguimos trazer 21 mil, mas surgiram mais brasileiros porque as dificuldades vão aumentando em muitos países e as pessoas vão nos procurando e estamos, cada dia, estamos atualizando isso. Em relação especificamente à Rússia, temos 126 brasileiros ainda em dificuldades lá. Pelo seguinte fato, não há voos mais para sair, voos de passageiros para sair da Rússia. Então, há voos de carga, mas evidentemente não é o caso. E os russos admitem voos humanitários para tirar pessoas de outros países de lá. E isso que nós estamos tentando. Tendo que alternativas haveria para afetamento de voo ou algo desse tipo, certamente, provavelmente será a solução para, dando caráter humanitário, poder atirar esses, trazer esses brasileiros que desejam retornar. 126 pela conta que eu tenho. Sei que tem muitos gaúchos aí nesse grupo. E isso é um exemplo de coisas que a gente tem feito, geralmente agora nas últimas semanas, já há várias semanas, temos trabalhado com vários e inúmeros voos fretados. No começo nós estávamos trabalhando ainda com companhias que ainda mantinham voos regulares, tentando encaixar os brasileiros, ajudar a encaixar os brasileiros nos voos. Agora praticamente não há mais voos regulares em muitos, muitos países. Então, através dos recursos aqui do governo, o Itamaraty já fretou vários voos, trouxemos aí mais de 10 mil brasileiros em diferentes voos. Havia muitos em Portugal, havia muitos no Caribe, por exemplo, mas também em destinos bem mais difíceis, ali no sudeste da Ásia, por exemplo. Então, é o que eu tenho dito, mas não importa se tem 10 mil brasileiros no lugar ou se tem um, a gente vai dar um jeito, se Deus quiser, de trazer todo mundo para casa. Zé Aldo. Bem, a minha indagação é, o Brasil, no último dado que tenho, 36% das exportações, portanto, o nosso maior parceiro comercial é a China. Tivemos um pequeno conflito aí envolvendo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, um deputado, portanto, uma autoridade da República, de um dos poderes, uma liderança política do país. Um fato que foi respondido por rede social, pela embaixada chinesa, o que também aconteceu na Alemanha, um certo conflito. Houve a questão envolvendo o ministro da Educação, Weintraub, que usou a rede social, os chineses também não gostaram. Como está se equacionando essa relação diplomática, a partir desses episódios com a China, que é o nosso maior parceiro comercial? A relação nossa do Brasil com a China é uma relação muito madura e uma relação muito benéfica para os dois países. Então, é uma relação que não se ressente, assim, de episódios desse tipo. Enfim, nós estamos com o comércio, como você mencionou, plenamente funcionando. Inclusive, tem crescido nossas exportações para a China. É algo que o Brasil contribui muito para a segurança alimentar da China, porque as exportações são, em grande parte, produtos do agronegócio. Inclusive, aí, do Rio Grande do Sul, em grande parte. Assim como nós, também, importamos da China. E agora, nesse momento, muitas importações de equipamentos médicos, produtos para o combate ao Covid. E isso também está funcionando normalmente. Temos, inclusive, através da nossa embaixada em Pequim, ajudado a viabilizar muitas dessas compras, que são feitas tanto pelo governo federal, quanto por agentes privados e por estados, inclusive, na China. Porque praticamente todo mundo está tentando comprar esses equipamentos na China. Então, não é fácil. E temos conseguido esses equipamentos. Ministro, há uma clara mudança na diretriz das políticas externas brasileiras, da nossa chanceleria. A gente viu, ao longo das últimas gestões, antes do presidente Bolsonaro, uma espécie de... Se formou um bloco meio que hegemônico da América Latina, das esquerdas, algumas, inclusive, flertando com regimes ditatoriais, ou, inclusive, entrando numa ditadura travestida de democracia. Eu falo da Venezuela e, ao mesmo tempo, também se voltando para países da África, perdoando dívidas, enfim. Agora a gente está buscando acordos, de novo, uma reaproximação com os Estados Unidos, com os grandes players do mundo. O que isso pode trazer e o que já trouxe, do ponto de vista de acordos comerciais, quais são os benefícios, digamos assim, dessa guinada? Olha, aqui, no nosso entorno imediato, durante todo o ano de 2019, nós procedemos aí a uma grande reestruturação e revitalização do Mercosul. E isso resultou nos dois grandes acordos que nós fechamos do ano passado, Mercosul com a União Europeia e Mercosul com o EFTA, né? E resultou também em vários avanços internos do Mercosul, de facilitação de comércio entre os países, o que é fundamental para nós, tanto com o Uruguai e Paraguai, quanto com a Argentina, que é um dos nossos principais parceiros comerciais. E todos os três sócios estão entre os nossos principais parceiros comerciais. Então, já por aí, essa reorientação, digamos, de desideologizar a nossa relação com o Mercosul, a nossa concepção do Mercosul, já trouxe resultados muito concretos. Durante muito tempo, isso no governo anterior começou a ser corrigido, mas foi esse governo realmente que mudou essa filosofia do Mercosul. O Mercosul carregava essa carga de ideologia, de um bloco que era destinado ali a fazer um pouco uma caixa de ressonância para certos projetos aí com os quais a gente não se identifica mais, evidentemente, e não cuidava de comércio, né? O Mercosul, durante anos, não conseguia fechar acordos com outros parceiros e cada vez tinha menos livre comércio entre os parceiros. Estava se tornando um bloco muito irrelevante e, às vezes, até contraproducente. Então, nós começamos por aí, né? Uma visão que tem duas vertentes, né? Tanto aqui na América Latina quanto no mundo, que é crescimento econômico, eficiência nas negociações comerciais, e acho que isso nós mudamos bastante o sinal nisso, e também democracia e liberdade, porque nós não achamos que essas coisas possam atuar independentemente, independentemente, sobretudo aqui no nosso entorno, porque o fato de você ter um país aqui do lado, como a Venezuela, que é o exemplo mais gritante, que abriga grupos terroristas, que tem ligações com o crime organizado, que é um regime que praticamente funciona na base do narcotráfico. A gente fechar os olhos para isso e achar que a gente pode viver em segurança e fazer comércio normalmente aqui com esse tipo de vizinhança, não dá, essa foi a nossa conclusão. Então, continuamos trabalhando para que as duas coisas andem juntas. Isso foi, por exemplo, então, a nossa concepção, praticamente, liquidar, digamos, com a Unasul, que era um âmbito de integração falso da América do Sul, porque era baseado justamente em criar um mecanismo de suporte, de apoio a projetos totalitários. E substituímos aí Brasil, Chile, Colômbia, tiveram basicamente a liderança nisso, que continuam tendo, por essa concepção nova do ProSul, que é uma integração sul-americana, que vai tentar convergir os diferentes processos que já existem, ela não se substitui também ao Mercosul, nem à Aliança do Pacífico, mas para convergir em torno de duas coisas fundamentais, liberdade econômica, livre comércio e democracia. E a partir dessa plataforma, é claro que isso é complicado, porque você não consegue isso da noite para o dia, mas a gente tem que ter esse tipo de ambição. A gente vê muito, às vezes, críticas por esse nível de ambição considerado excessivo. Eu acho que não é excessivo de forma nenhuma, é algo que é um imperativo, a gente tentar construir uma América Latina com democracia e com prosperidade. Eu acho que é impossível construir uma integração ignorando o aspecto da democracia, assim como o aspecto da prosperidade. Então, houve falsos avanços em outros momentos, essa criação da Unasul foi um avanço completamente falso, porque não produziu nem democracia, nem liberdade, um bloco que também nunca deu resultado comercial nenhum. Então, isso é uma mudança de filosofia muito clara aqui na nossa região. E nós procuramos que isso seja algo do nosso enfoque e de mundo também, de privilegiar a questão da liberdade, a questão da democracia. É claro que o nosso entorno é o que é mais presente para nós, mas nós estamos procurando fazer isso em todas as frentes. No caso dessa parceria com os americanos, que áreas devem ser contempladas aqui no Brasil? Dá para adiantar alguma coisa, ministro? E depois o Jurandir tem um questionamento. Então, nós já estamos avançando com toda a esfera que a gente chama de facilitação de comércio, né? Quer dizer, reduzir a burocracia alfandegária, por exemplo, convergência regulatória em alguns setores, isso é sempre fundamental. Às vezes, as barreiras tarifárias não são as que contam, são as normas técnicas. E isso a gente está tentando, em vários casos, aproximar, unificar. E daí para novas etapas, realmente, de acesso preferencial ao mercado, isso a gente está trabalhando. Mas já estão acontecendo muitas coisas. Isso é algo que foi sempre uma demanda do setor privado brasileiro, a gente ter algum tipo de parceria mais profunda com os Estados Unidos. Sei muito bem disso, porque trabalhei cinco anos na Embaixada em Washington e supervisionava essa parte da relação econômica. E havia muita frustração, sempre, por parte do setor privado brasileiro, do empresariado brasileiro, com a falta de resultados na relação com os americanos, que cada vez mais se identifica que tinha uma origem política, mesmo em momentos em que havia uma tentativa de uma certa aproximação, era, por parte do Brasil, sempre uma coisa que ficava travada, né? Nunca passava ali da segunda marcha, né? Agora a gente engatou aí uma quinta, porque é uma economia fundamental para o nosso desenvolvimento, né? E o país, claro, isso é importante, que tem valores fundamentais que são os mesmos que os nossos. Jurandir. Ministro, o senhor falou aí nos acordos que o Brasil está estabelecendo, e com exceção da União Europeia, todos os demais, assim, são acordos bilaterais, acordos com os países. Isso aí me remete a uma indagação a respeito de organismos regionais, que parecem que estão em baixa, dos quais o Brasil participa, como os BRICS, por exemplo, que, inclusive, chegaram a criar um banco de financiamento e tal, mas pouco tem se falado hoje a respeito dos BRICS, e o próprio Mercosul, que houve uma certa retração, inclusive, da Argentina, que estaria ficando de fora dos acordos que o Mercosul estaria estabelecendo, no caso, até com a União Europeia. Como o senhor vê esses organismos regionais? É, exato. Isso é algo que tem que ser sempre atualizado, né? Todos esses organismos, todos esses projetos, as iniciativas, elas surgem em determinado momento, e com uma determinada lógica, e depois é preciso sempre ir atualizando essa lógica. Às vezes, a gente fica preso na lógica inicial de determinados mecanismos, e isso não é produtivo. Isso tem que ser feito, eu acho que, sempre, todos, com todas as iniciativas, né? Essa atualização de como é que determinado grupo se encaixa numa estratégia de país. No Mercosul, como eu digo, no começo do governo, nós fizemos essa revisão, né? Acabando com o enfoque ideológico do Mercosul, transformando o Mercosul numa plataforma eficiente de negociação. E expressamos sempre a expectativa, quando houve a eleição na Argentina e a mudança de governo, expressamos muita expectativa de que o novo governo argentino mantivesse o mesmo tipo de engajamento, de entusiasmo pelo Mercosul. Até certo ponto, vieram sinais positivos da Argentina nesse sentido. Eu acho que há menos entusiasmo por parte do novo governo argentino, mas nós estamos em conversações aí, eles deram o primeiro sinal de que não queriam mais participar das negociações que estão em curso. Eu acho que em relação à União Europeia, eles nunca disseram que não queriam mais o acordo, que para nós é fundamental, nós partamos com a negociação do acordo com a União Europeia, já terminou, mas ele ainda não foi assinado, porque ainda está sendo feita a revisão jurídica, que leva alguns meses. E para nós é fundamental assinar esse acordo para que então ele possa ser submetido aos congressos, dos dois lados, ratificado e entrar em vigor. Mas enfim, então a gente ainda deu o primeiro sinal de que não queria mais as negociações que estão em curso, sobretudo as três principais, que é Canadá, Coreia e Singapur. Depois voltou atrás, agora tem dito que sim, quer ficar. Isso para nós é ótimo, é o que nós queremos. Para nós, isso aqui é fundamental. O Mercosul para nós não é um nome, e também não é um objeto de discurso. É bonito, eu comecei minha carreta, eu falei muito tempo com o Mercosul, acho que é um projeto fantástico. Já vi vários Mercosul diferentes aí, nossa questão de atualizar, o Mercosul já foi coisas diferentes, já teve sinais diferentes. Mas ele não é simplesmente um nome ou a bandeira que a gente já tem do lado da bandeira nacional e que os outros países também fazem o mesmo. Ele tem que ser um projeto que faça sentido para as sociedades, para os setores produtivos. Ministro, eu sei que o senhor tem agenda e o nosso tempo está se esgotando. Zé Aldo tem um último questionamento. E depois, no final, em uma frase, eu gostaria que o senhor atualizasse a situação do Brasil na OCDE, que é um clube importante, interessante, uma espécie de clube, onde o Brasil entra num outro patamar de exigências, mas também se beneficia de uma série de outros fatores aí. Zé Aldo. Com personalidades fortes, Guedes, presidente Bolsonaro, os generais, o senhor também, tem muitas brigas nas reuniões ministeriais? Não, olha, são reuniões onde as pessoas trocam ideias, são reuniões fundamentais, são coisas que não aconteciam em governos anteriores, eu não tinha, claro, não era parte de governo, mas trabalhando aqui no Itamaraty, sabia como é que eram, mais ou menos, os processos de, digamos, coordenação ministerial e com diferentes matizes aí, mas em diferentes governos não havia, praticamente, coordenação ministerial. Esse é o primeiro governo que faz essas reuniões sistemáticas, no começo era toda semana, agora, cada duas semanas, uma reunião com todo o ministério. Isso é absolutamente fundamental, isso é uma coisa que é introduzida pelo presidente Bolsonaro, uma das grandes inovações, tem que ser muito valorizado, de criar, isso é que cria o espírito de equipe, isso é que cria a possibilidade desse grupo trabalhar como um time. Então, são reuniões, claro, que muitas vezes cada um fala do que está fazendo em cada pasta, para que os outros saibam, para que haja um alinhamento, uma coordenação, mas também onde há troca de ideias, onde há uma mobilização conjunta, e eu acho que é sobretudo isso, é um time, a gente trabalha como um time, cada um na sua posição, quem está com a bola, vai em frente, então, não há de forma nenhuma brigas, a gente fala muito sinceramente, e isso é absolutamente fundamental para que haja esse espírito e essa eficiência, a eficiência administrativa também nasce disso, das pessoas falarem, das pessoas se mobilizarem, das pessoas se conhecerem, das pessoas trocarem ideias, emergem dali ideias fundamentais, o presidente passa orientações fundamentais, e essa dinâmica, eu acho que está no coração do governo, aquilo que a gente quer fazer, a gente nota também uma coisa interessante, como a população brasileira segue com interesse, o que acontece no governo, o que acontece entre os ministros, isso também é algo que é novo, é novo, a gente ter esse engajamento da população, as pessoas conhecem, os ministros falam, conhecem a personalidade de cada um, comentam, o ministro favorito, qual não é, isso é algo que é da essência da democracia, que também não existia, e que graças a essa liderança, esse espírito de, né, do presidente Bolsonaro, de compartilhar, de criar esse time, graças a isso é que está existindo agora. Antes de encerrar, o OCDE, em que pé estamos, ministro? É uma opção fundamental, que nós fizemos nesse governo, que já vinha, provavelmente, de antes, é mais um exemplo de coisas que, tentaram se fazer anteriormente, mas que, por diferentes circunstâncias, não tinham avançado, suficientemente, sobretudo, nesse caso da OCDE, porque não havia o apoio dos Estados Unidos, então nós conseguimos o apoio dos Estados Unidos, que era o último que faltava. Agora tem a coordenação entre os Estados Unidos e os países europeus, porque os países europeus querem sempre que para cada novo membro não europeu, haja mais um membro europeu. E os americanos não fazem questão desse critério, e isso é que ainda não gerou a possibilidade de nós realmente começarmos o processo de adesão do Brasil, oficialmente. Na prática, já estamos negociando, já estamos adaptando as nossas normas, já estamos começando a integrar praticamente todos os comitês, grande maioria dos comitês da OCDE, ainda como não membro, mas já participando, já contribuindo para o debate. Então, o que falta é isso que não tem a ver conosco, todos os países membros atuais, nenhum é contra nós, todos nos apoiam, que existe essa circunstância. Portanto, nós já estamos nos preparando, eu comparo muito assim, que o processo de adesão é como se fosse um curso universitário, digamos, de alguns anos, e que você pode entrar no curso e fazer o curso todo. Nós, digamos, já estamos fazendo várias matérias do curso, já estamos ganhando vários créditos. Então, quando nós começarmos o curso, ele será mais curto para nós. Então, se você começa do zero, vai levar, sei lá, quatro, cinco anos, não quero falar em número de anos, vai ser um exemplo, mas se a gente não vai começar do zero muito, pelo contrário, estamos acumulando créditos, será algo, quando começar, mais curto. Então, não estamos perdendo tempo, muito pelo contrário. É uma opção fundamental, porque ela tem tudo a ver com a nossa filosofia atual, que é de engajamento com as grandes economias, que é de abertura econômica, com base em economia de mercado, com base na eficiência econômica, com base nas melhores práticas. O OCDE, antes de mais nada, é isso. É um repositório de boas práticas e de geração de boas práticas. Então, isso consolidará as reformas que são tão necessárias no Brasil, nos ajuda a nos alinhar com o que há de melhor no mundo em tudo, em regulamentação financeira, regulamentação ambiental, inclusive. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente fala muito com os europeus, que têm uma preocupação sempre grande com a questão ambiental no Brasil, que a gente acha legítima. Acho que, às vezes, eles têm má informação sobre o que acontece no meio ambiente aqui. Enfim, mas grande parte da normativa do OCDE é a normativa ambiental. Então, o Brasil entrar para o OCDE é uma garantia. Nós manteremos, aumentaremos sempre a qualidade das nossas políticas ambientais. Enfim, a parte financeira, obviamente. Isso tudo, o que gera? Gera um selo de qualidade para a economia brasileira. O Brasil entrar no OCDE certamente vai mudar de patamar. Isso já está se refletindo em termos de atração de investimentos para o Brasil e isso se refletirá ainda mais. Os grandes investidores europeus, americanos, coreanos, japoneses, australianos, enfim, dos países atuais, membros das grandes economias, eles olham muito para lá. Se o país é da OCDE, essa é uma garantia de que o investimento vai entrar lá, ele vai ser tratado totalmente de acordo com o Estado de Direito, com todas as normas, todas as facilidades de transações, etc. Então, isso é interessante, porque isso se aplica tanto a novas negociações comerciais, mesmo antes de encerradas, como a OCDE, mesmo antes da gente se tornar membro pleno. Isso já é um fator de atração de investimentos. Então, no ano passado, o Brasil foi o quarto maior país a atrair investimentos no mundo, em termos de fluxo de investimentos. Esse ano, quase com a crise do Covid, evidentemente, quase todos os países do mundo estão caindo em termos de recepção, recebimento de investimentos estrangeiros. O Brasil está subindo nesse primeiro trimestre, subiu em comparação com o passado. De modo que isso não é por acaso. A economia brasileira sempre foi, sempre esteve aqui. Por que está entrando mais investimentos? É porque os investidores estão vendo os sinais. mesmo quando a gente fecha um acordo com a União Europeia. Tudo bem, ainda não está em vigor. Já é um sinal importantíssimo. Quando a gente fala, vamos entrar na OCDE de maneira determinada, obtemos o apoio americano, obtemos tudo, ainda não somos membro? Ainda não. Mas isso já está atraindo investimentos. E isso, como eu digo, tem a ver com a nossa filosofia mais ampla, inclusive com a esfera de valores. A OCDE não é simplesmente um fórum econômico. Ele é um fórum de desenvolvimento no sentido mais amplo. É um fórum comprometido com esses valores do Estado de Direito, da democracia. Nós achamos que isso não é indiferente à economia. Nós achamos que isso tem que ser a base de um crescimento saudável. Toda essa filosofia de economia de mercado, de economia livre, de toda a dimensão que vem junto com isso, educacional, toda a dimensão de liberdade de expressão, combate à corrupção. Tudo isso são coisas que contam muito nesse universo da OCDE. De modo que é algo muito central no nosso programa. Ministro Ernesto Araújo, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Guaíba. Que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade e uma ótima semana de trabalho. Igualmente, uma semana para vocês, uma excelente semana. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês.